Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos contar a história desse comediante que encantou muitos pelo seu jeito referente de ser. A história de hoje é de Horácio Gomes Bolanhos, nosso querido eterno Godiniz, então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e vamos para o vídeo. Horácio Gomes Bolanhos nasceu na cidade do México no dia 28 de junho de 1930, foi um ator, comediante, roteirista e humorista, conhecido por ter interpretado o menino Godiniz no seriado Chaves e também no Chapolin, irmão do conhecido ator de televisão e teatro Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, sua principal profissão foi servir de supervisor de mercado da série Chaves, em princípio dos anos 1970. Por solicitação de seu irmão participou em papéis secundários em algumas séries, incluídas Chaves, Chapolin, Chespirito e outras, devido a isso ficou conhecido mundialmente, irmão mais novo de Roberto Gomes, e seu eterno companheiro de trabalho, trabalhou no seriado Chespirito ou Chaves por muitos anos, interpretando diferentes personagens, como os na série do Eu Chapolin Colorado em espanhol, ou Chapolin Colorado, assim como o famoso Godiniz, muito unidos como irmãos, mesmo após o término. Da série Chespirito, dedicou-se com seu sobrinho Roberto Gomes Fernandes a realizar diversos trabalhos de produção e diretor. Depois de finalizar as gravações nos anos 1980, dedicou-se a produzir séries de televisão e a trabalhar com roteirista. E desde 1994 a trabalhar com seu sobrinho Roberto Gomes Fernandes para a produtora de seu irmão Chespirito, um grande amante da colônia do Vale, sua terra natal, Horácio Gomes Bolanhos era um homem muito esperto e bom para os negócios, segundo os seus amigos. O início de sua infância viveu com seus pais e irmãos em uma casa localizada na rua Mier Y pesado entre Xola e Morena. Pouco tempo depois, Francisco Gomes Linares, seu pai, viria a falecer, deixando Elsa Bolanhos Cacho e filhos. Apesar disso, a viúva começou a trabalhar como construtora, engenheira e mestre de obras. Na época, a família morava em frente ao Colégio Brígida Alfaro, onde os dois irmãos, Roberto e Horácio, estudavam juntos, já que o primeiro havia repetido um ano escolar algum tempo antes. A família Gomes Bolanhos se mudou posteriormente para a rua Juan Sanches Ascona, na fronteira da Colônia do Vale com a Colônia Narvati e depois passariam a viver na Adolfo Prieto, perto de Samborja, ponto em 18 de setembro. De 1945 se reuniu com um grupo de rapazes, no Parque Mariscal Sucre. Estavam acomodados no parque sem fazer nada, quando alguém teve a ideia de fundar um clube e dar-lhe um nome. A ideia fora aceita por todos e logo fizeram uma eleição para decidir o nome do grupo. Após várias discussões, o nome escolhido foi Araquan, sugerido por Horácio. Eram cinco os rapazes que estavam reunidos neste dia, Aaron Mercado, Roberto Guácara, Chespirito, Horácio Gomes e Antônio Gabilondo. Estes foram os primeiros sócios do clube, que pouco tempo depois teria muito mais associados. O clube Araquan foi sem dúvida a mais importante das associações que já existiram na Colônia do Vale e seu nome ficará marcado para sempre na história da colônia. Foram os Araquanes que organizaram os primeiros jogos esportivos da Colônia do Vale, em 1950, que tiveram, entre outros, o mérito de substituir as brigas entre as associações por jogos e esportes. Quando se casou, Horácio voltou à sua amada colônia do Vale para viver com sua esposa na rua Manuel Lopes Cotila. Morou lá até que sua querida colônia foi mutilada e dividida pelos eges viares e escapou para os jardins de São Mateu. Quando acabará de escapar, decidiu ter conhecimento de outra moradia, para viver com o que sobrou. Sua carreira artística iniciou por acaso, pois na realidade nunca quis ser ator. Quando conquistou a fama, era produtor executivo do programa X-Spirito, 1970. Começou fazendo pequenos papéis em alguns quadros dos programas do irmão, mas depois se soltou mais e passou a atuar em papéis mais importantes nos programas e filmes de X-Spirito. Participou dos filmes Eu Xanfri II, 1980, e Charito, 1985, ambos dirigidos e protagonizados por seu irmão. Em Chaves, interpretava Godiniz, o garoto retraído, simples e comum que não entendia nada das aulas e em Chapolin fazia alguns personagens secundários. Nos filmes e seriados, começou a aparecer mais depois de 1979, depois da separação de Carlos Villagran e Ramon Valdés do resto do grupo, no final do ano de 1999. Aos 69 anos de idade, Horácio tinha que se apoiar em uma bengala, devido a uma fratura que havia sofrido no feno. Junto com seu sobrinho Roberto Gomes Fernandes, estava animado na preparação da homenagem que se faria a seu irmão em 1º de abril de 2000. Infelizmente não pôde participar da grande festa, pois morreu em 21 de novembro de 1999, vítima de um infarto. Vai ser estranho, comenta Carlos Ruiz Sanches Ponton, um grande amigo seu desde o colégio. Agora que ele não está mais, pode inclusive ser ameaçada a continuidade das reuniões dos araquuanes. Em 21 de novembro de 1999, sofreu um infarto, vindo a falecer, com 69 anos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas repousam na igreja Chestojobac, Chapultepec, com a Willa de Zaragoza no México. Só sabemos que Horácio Gomes Bolanhos sempre será lembrado pelo seu grande personagem e pelo seu grande talento de fazer o menino Godiniz. É isso galera, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até mais!